Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal E hoje estou aqui para mostrar para vocês uma caixa de assinatura de papelaria que tem o foco em carimbos Gente, sério, vocês já sabiam de uma caixa de assinatura desse tipo? Eu fiquei muito feliz em descobrir o clube da mala Então hoje a gente vai fazer unboxing dessa caixinha maravilhosa Pega aqui esse adesivo, que coisa mais linda E assim, estou muito empolgada para mostrar isso aqui para vocês Vocês sabem que eu sou apaixonada com caixinha de assinatura E essa aqui, gente, acredito que seja muito meu estilo E essa é a gente fazer unboxing Se você é novo aqui no canal, muito prazer, eu sou a Anne E esse aqui é o seu lugarzinho para poder se sentir acolhido Se você também é um louco ou uma louca da papelaria Se você tem um monte de caderno que você não usou Se você tem um monte de caneta aí Esse é um cantinho para você se sentir acolhida E pode ter gente que tem até mais que você Então pode ficar tranquila, entendeu? Esse é o espaço para você se sentir em paz com a sua coleção E a gente sempre fala de planejamento criativo E também como a papelaria pode desenvolver a sua criatividade Então se você gosta desse assunto Se inscreve aqui no canal Ativa as notificações para não perder toda vez que tiver vídeo novo E deixa também seu like Assim o YouTube vai te recomendar mais vídeos nesse estilo E você ajuda aqui também o canal A expandir para mais pessoas apaixonadas por papelaria E a gente vai aumentar a nossa comunidade Então vamos lá apresentar para vocês o Clube da Mala Temos aqui a caixinha maravilhosa com este adesivo Eu já amei toda a identidade visual do clube E é o Clube da Papelaria Veio na Mala Que é uma papelaria lá de São Paulo Inclusive eles têm loja física Quem quiser visitar pode ir lá Vão lá por mim, por favor E eles são focados em carimbos Eles fazem toda a parte Desde o design até a produção mesmo É tudo artesanal Então assim, é uma papelaria que eu valorizo demais É um trabalho incrível Já acompanho há muito tempo E essa é a segunda edição do clube O tema é saudade A primeira edição foi aconchego E pela primeira edição eu já fiquei assim Apaixonadíssima E quis muito trazer esse unboxing para vocês Eles que me enviaram a caixa, tá? Para vocês saberem Mas tudo que eu falar aqui São opiniões sinceras de um apaixonado por papelaria E o clube funciona da seguinte forma São três opções de planos Que vão desde R$79,90 Que é o plano Alegrias E aí tem o plano Delicadezas Que é o que eles me enviaram Que custa R$129,90 E também o plano Sonhos Que custa R$199,90 A gente vai fazer o unboxing Vai contar os itens para vocês Conferirem aí se realmente vale a pena Ou não assinar o Clube da Mala Eu já abri a caixinha antes de mostrar para vocês Eu abri para dar uma olhadinha nos produtos Mas ainda não abri Efetivamente tudo certinho Não testei Então a gente vai fazer isso juntos E aí vocês vão decidir aí Se vale a pena ou não Eu já vou dar um spoiler Que eu achei que valeu muito a pena Sempre vão vir carimbos lançados em primeira mão Para o clube Então ele vai chegar primeiro no clube Você vai ter antes de todo mundo E aí depois sim que eles vão para a loja física Ou para a loja virtual E podem vir itens variados de papelaria também Como lápis, caneta, washi tape Enfim Uma coisa que eu achei muito legal também É que tem conteúdo gravado para os assinantes Apresentando os itens da caixa E também dando dicas aí De como vocês podem usar E vocês também podem agregar pedidos da loja Para aproveitar o frete na sua caixinha do Clube da Mala Então se você quiser uns carimbinhos extras aí Pode colocar no seu clube sem problemas Então vamos para a mesa mostrar tudo que veio nessa caixa também E a gente vai fazer aí também alguma coisinha Para poder testar todos os materiais Então bora para a mesa A caixinha veio assim Eu já abri, tá? Ela estava mais bonitinha do que estava aqui agora E ela vem com uma proteçãozinha E veio aqui presinho Essa tagzinha escrito Deu saudade Já fazendo referência ao tema E veio muito bonitinho, tá gente? Não está tão bonito quanto eu encontrei Mas para vocês terem aí uma noção Da experiência do clube Tá? Veio presinho aqui Num papel de seda azul E aqui vocês já podem ter uma visão geral do que veio Vou afastar A gente vai ver item por item Vou deixar os carimbos para depois Vamos deixar aí fazer um suspense E o primeiro item É um stick note Esse meio veio na cor lilás Vou abrir aqui Vai fazer um ASMR Vamos lá Esse meio veio na cor lilás É um coraçãozinho bem lindo E parece um stick note bem forte Vem bastante folha Acredito que seja aí 80 folhas Já gostei do primeiro item Maravilhoso Vou deixar aqui no cantinho Para vocês irem vendo Vou deixar ele aqui Bonitinho Segundo item Veio uma caixinha Muito fofa, gente Que caixinha fofa Com binders, né? E ele veio esse binderzinho Assim Olha que coisa linda Tudo no lilás também Combinandinho E vieram cinco washtapes Olha isso aqui Sério Cinco washtapes É uma washtape bem pequenininha Não sei se vocês podem ver aí Vocês conseguem ver Essa é de Cherry Cereja E aí veio uma preta e branco Uma vermelha e branco Na verdade vieram duas iguais Nesse caso do meu E também veio uma listradinha aí Coloridinha E achei muito bonitinho Ela pequenininha assim E que cabe tudo nessa caixinha Bem fácil de guardar E de transportar Então amei esse item também Veio uma coisa muito legal, gente É um varal Desses de pompom Olha aqui tudo Veio também Aí o sisal aqui no meio Para você fazer seu varalzinho E prender foto e tudo mais E remete ao tema Você pode prender fotos Para poder recordar O que você tem saudade Então achei que até agora Combinou super Você pode fazer as fotos Tanto nesse aqui Quanto nos binders também Para poder prender Tá? Então gostei demais desse item Vou deixando aqui no cantinho Para vocês irem vendo tudo Veio também Um lápis Maravilhoso Esse aqui é da Sis Rainbow Gente, que lápis lindo Dá até dó De apontar Olha que coisa maravilhosa E é tudo com Brilhos dourados E tudo mais Vou ter dó de usar Talvez Vamos deixar aqui E também Veio uma canetinha Essa aqui é da Goler Vamos colocar assim Delta 1.0 E a minha aqui É na cor turquesa Acredito eu Ela vem com uma proteçãozinha aqui Depois eu vou testar tudo Para vocês também Então ela vem com uma pontinha assim Próximo item Gente Acredito que seja um bloco Com design deles Olha este cafezinho Que coisa mais perfeita Ele tem um quadriculado Assim Então esse aqui É um item Deles Que vocês não vão encontrar Em outros lugares Então achei bem legal Que eles tem itens exclusivos Vamos lá Temos também Adesivos E olha aqui Com a logo da Veio na mala E ele vem super fechadinho Eu não quis abrir eles Sozinha Para mostrar justamente para vocês Vem tipo um ziplock aqui Fechado mesmo Então a gente teve que quebrar o laque Para poder abrir Vamos colocar aqui E olha isso Gente Esses adesivos Meu Deus Ai está voando Eu amei Esse aqui De máquina de escrever Espero que vocês estejam conseguindo ver Com mais detalhes Tem um balãozinho Essa pessoa com violão Sério Olha essa malinha Meu Deus É a minha cara Isso Eu amei Amei as cores Tudo Design Arrasaram Então esse foi o item Que eu amei A gente ama adesivos Vou deixar aqui No cantinho também Vou colocar ele aqui Ai bonitinho Vocês acham que acabou? Não acabou Pois temos também Olha isso gente São cardizinhos Que coisa linda Um segundo Um segundo São três cardizinhos Com os mesmos desenhos Do adesivo E vem os envelopinhos também Ai gente Olha que delicado Vem o envelopinho E o card Atrás Ele tem o símbolo aqui Do veio na mala E um Um desenho aqui também Todos são iguais Atrás Não São diferentes Olha Cada um tem Um desenho Esse também É um item Exclusivo Deles Achei esse detalhe Incrível Já amei também Sério Vocês estão amando? Eu estou amando Olha isso Papel de carta Vocês estão prontos? Eu não estava pronto Para isso Não mesmo Também Tem exclusivo Deles Tá Tive que rasgar Desculpa Mundo Perdi o adesivo Do veio na mala Mas tudo bem Vieram mais adesivos Aqui Provavelmente Para você fechar Os envelopes E agora Vem envelopes Maiores Para você colocar O seu papel de carta Vou deixar aqui Aqui no cantinho E olhem Este papel de carta Fala Sério Fala sério Um Dois Três Quatro Cinco Seis Três desse de câmera E três De coração Olha isso Gente Que coisa mais maravilhosa São dois modelos Dá super para você usar isso aqui Quero prender na minha parede Por favor Quem é o designer de vocês Manda um beijo para essa pessoa Que ela arrasa demais Meu Deus Então Papéis de carta Cartõezinhos mini Vamos para o próximo item Eu vou deixar por último Eu vou deixar por último Veio uma raspadinha Da mala E aqui Cupom válido Somente na loja online Não é possível Usar outros cupons Premiados Manda frota Da raspadinha Vamos raspar Será que eu consigo raspar Com um clips? Consigo Presente e surpresa Na próxima caixinha Do clube Uhul Gente Já deixa like aí Nesse vídeo Porque Se vocês curtirem A gente vai trazer mais Para vocês Presente e surpresa Na próxima caixinha Do clube Então Próxima caixinha Já tem um presentinho Eu fiz uma zona Aqui Um segundo Pronto Joguei pó de raspadinha Para todo lado Mas deu certo Tem um pozinho aqui Mas tudo bem Vamos para o próximo item É Tá bom Vou mostrar os caixinhos Para vocês Vamos Adeus Surtadíssima Veio mega fechadinho Também No zip lock Ai gente Tô tensa Esse carimbo Foi feito com amor Para você Ai eu sei Que foi feito Com muito amor Eu amo o trabalho Dele Gente Amo Amo Você pode Guardar seu carimbo Aqui Muito de boa Primeiro Veio Olha esse carimbo De coração Foca meninas Apaixonada Apaixonada Veio também Esse de Passarinho Com uma Cartinha No bico Um coração Ziquinho Olha aqui Ai Só mostrar para vocês Atrás também Para vocês verem Como é Os carimbos São de altíssima Qualidade E esse aqui É dias especiais Foca meninas Ai Ele não é um calendário É para você Marcar Dias especiais Gente Carimbo É um negócio Que não é muito barato Então só esses Quatro carimbos Aqui Assim Já é um valor agregado Grande para a caixa Eu não vou somar Porque eu acho Que não é a proposta Mas só o carimbo Já é um valor Bem legal Por fim Também Veio uma carimbeira Na cor roxa Eu já tenho uma carimbeira Dessa cor Então Vai ficar aí Extra Mas Vem o carimbo Lógico Vai vir a carimbeira Também Para você poder testar Seus carimbos E vamos As coisinhas De papéis Vamos colocar De divulgação Também do clube A gente tem aqui Um Cardzinho Já carimbou hoje Com instruções Para você cuidar Bem do seu carimbo Que eu acho Bem legal Eu tenho poucos carimbos Esse de madeira Então é interessante A gente saber Como limpar E tudo mais Veio também Veio também Um cardzinho Aqui Falando sobre A segunda edição Segunda edição Clube da Mala Vantagens da sua assinatura 5% de desconto Em todas as compras No site Com cupom Esse aqui Que eu talvez Não deveria ter falado Mas tudo bem Doble de pontos Em nosso programa De fidelidade Da loja online E a surpresa do mês Raspadinha da Mala Com super prêmios Encontra sua dentro da caixa E divirta-se Descobrindo a surpresa Que está por trás Então Aqui também Para os assinantes E veio também Aqui Um posterzinho Tipo um print Que eu achei maravilhoso Eu amei de verdade Esse design E vai para a minha parede Aqui que vocês veem Atrás de mim Vamos contar os itens A gente tem 1 2 3 4 Vou contar todos os adesivos Como 4 5 6 7 8 Dos cards 9 Do papel de carta 10 11 12 13 14 itens Gente Muita coisa Passou E acho que do mínimo Passou longe O mínimo era 8 Então passou longe E eu amei demais Como eu falei Não vou fazer A soma dos itens Mas só os carimbos Valem super a pena Como são carimbos Que você vai receber Em primeira mão Eu acho muito legal E tem itens exclusivos Da Veio na Mala Como por exemplo O bloco Os cards E também O papel de carta Então assim Arrasaram Vamos fazer Algumas coisas Com os itens Que vieram na caixa Assim que eu fiz O unboxing Já me deu vontade De fazer colagem Com os itens Que vieram E eu amei A box por isso Diferente dos clubes De assinatura Que a gente já está Acostumado a ver Que é mais focado Em material escolar O clube da Mala É mais focado Em quem faz arte E gosta de scrapbooking Colagem Bullet journal Então essa é mais A minha vibe Assim Me identifiquei com o clube Por isso Em relação aos itens Eu gostei muito Que eles pensaram Na combinação Dos itens Entre si Toda a mesma paleta de cores E também todos os produtos Estão dentro do tema Como varal de recados E fotos Os cartões postais Papel de carta E as ilustrações Dos adesivos E dos carimbos Também remetem ao tema E são maravilhosos Por favor O único item Que distorou um pouco Para mim Foram as washtapes Eu tinha visto Outro unboxing Que elas estavam Mais combinandinho Mas as minhas Saíram um pouco Fora da paleta Mas nada que atrapalhe Eu vou usar do mesmo jeito Porque a gente ama washtapes A caneta também Estava falhando um pouco Mas pode ser também Do primeiro uso Não sei Vamos testar mais Se vale a pena Eu achei que vale sim Eu pesquisei A média dos carimbos Da V na Mala E é de mais ou menos Uns 28 reais Então só os 4 carimbos Já pagaram a caixa Praticamente O que eu achei Que agrega valor Principalmente é isso São os itens exclusivos Mais da metade da caixa A gente não encontra Em qualquer lugar Porque são produtos autorais E isso é muito legal E muito diferenciado Eu gostei demais Da ideia da raspadinha E também de ter Contudo exclusivo Para os assinantes Que torna a experiência Muito mais interessante Na minha opinião Uma das caixas de assinatura Que mais me chamou atenção Pela exclusividade dos itens E também É que mais tem a ver comigo Com os produtos Que eu uso no bullet journal Nas minhas colagens No dia a dia E tudo mais Então é uma box que eu recomendo Bastante para vocês E que na minha opinião Vale a pena assinar tudo assim E aí? Vocês gostaram do clube da mala? Me conta aqui Qual foi o seu item favorito Se você acha que valeu A pena ou não E também me conta Se vocês querem ver Unboxing desse clube Todos os meses Aqui no canal E para isso Eu vou pedir de novo Que vocês se inscrevam Aqui no canal Se você ainda não é inscrito Compartilhe esse vídeo Com os amiguinhos Que vocês acham Que podem gostar do clube E também siga a gente Lá no Instagram Se você ainda não Acompanha a gente Por lá Todo domingo Eu falo nos stories Das notícias E lançamentos do mundo De papelaria Para você ficar por dentro De tudo E tem muito mais conteúdo Com testes Reviews Bullet journal Toda semana Então tem muito mais conteúdo Também lá no Instagram Então espero vocês lá também Se você gosta desse tipo De conteúdo De caixa de assinatura Vou deixar aqui no cantinho Uma playlist Com outras caixas de assinatura Que eu já abri no canal Tem muita caixa legal Tem uma até Que ela é toda inspirada Em temas de agência secreta E acho que vocês vão gostar também Então aproveita Para assistir esse vídeo aqui também E é isso Vejo vocês na próxima Um beijo E até mais E até mais